E para que possa ser feita a reconstruição do caso. Alexandra é julgada pela morte do filho Rafael Vintz, de 11 anos, em Planalto, no norte do estado. Notícia na hora certa volta na rede Laúcha Sante, às 5 horas, para a Rádio Laúcha, Ramon Nunes. Rádio Oceano. Comunicação para a cidadã mulher. Ver um novo dia é uma alegria, é um último para ser feliz. Relojuaria Real, é a Relojuaria Eótica Real. Uma empresa que vem sempre inovando para lhe oferecer o máximo em qualidade. Fabricando joias, produzindo lentes com laboratório próprio e vendendo produtos com garantia. A Real trabalha com cartões de crédito e as postações são em até 10 pagamentos. Relojuaria Eótica Real, com qualidade, inovando sempre. Três endereços na Avenida Marechal Floriano, em Osor. Relojuaria Eótica Real. Descontos em consultas, chamassas e exames, no laboratório e no comércio local. Cuide de você e de quem você ama, o seu cartão de descontos especial. Cartão Mais Saúde, é pra você e pra toda a família também. Cartão Mais Saúde, é assistível. Descontos tem benefícios. Vem pro Mais Saúde, vem. Vem pro Mais Saúde, vem. Cartão Mais Saúde, entra manda e os óle. Lide, faça o seu. 0800-123-9919 Quer comprar um celular, trocar ou consertar? A S é padrão em celulares, novos e semi-novos. A S Celular, A S Celular. Capas, acessórios, pelícolas, tudo o que você precisa pra se conectar. A S Celular, A S Celular. Realizar Grand Móveis, móveis sob medida. Se você quer investir no que há de melhor em móveis sob medida, precisa conhecer o nosso trabalho. Temos os melhores marceneiros para dar a você o melhor dos móveis sob medida que irão valorizar a sua casa. Venha realizar os seus sonhos com a Grand Móveis, localizada na estrada Palmital, quilômetro 8.5, número 10606, em Osório. Para mais informações, entre em contato com o Alexandre, pelo telefone 995026697, ou com o Marino, pelo número 996547318. Vem pro Mais Saúde, o que é verdadeiro melhorar, que vai ser a nossa voz.